Música Regiões atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Nacional. Redação do Enem tem o resultado divulgado. Foram mais de 4 milhões de provas corrigidas e ainda nesta edição do NBR Notícias. Cai o número de mortes e acidentes no feriado da virada de ano. 144 novos eletrodomésticos não podem mais ser vendidos sem certificação do Inmetro. Serviço Florestal Brasileiro registra aumento de 11 milhões de hectares no Cadastro Nacional de Florestas Públicas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Fortes chuvas atingiram a Baixada Fluminense, o litoral sul e a região serrana do Rio de Janeiro na madrugada de hoje. A Secretaria Nacional de Defesa Civil monitora a área em tempo real e enviou reforços. Técnicos da Força Nacional de Emergência já estão no Estado. Até o início da noite, de acordo com a Defesa Civil local, mais de 3 mil pessoas estavam desalojadas. Os municípios mais afetados foram Duque de Caxias, onde um homem morreu, e Angra dos Reis, onde três pessoas ficaram feridas. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, conversou com a presidenta Dilma Rousseff sobre a situação no Estado. Amanhã, o ministro visita as áreas atingidas e se reúne com o governador do Rio para avaliar as ações tomadas e definir as próximas medidas. Diminuiu o número de acidentes, de feridos e mortos em rodovias federais no feriado prolongado da virada de ano, comparados ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje. O número de veículos em circulação no Brasil aumentou de 70,5 milhões para 76 milhões no último ano. Mesmo assim, o número de acidentes, de feridos e de mortos nas rodovias federais no feriado de Réveillon deste ano diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou cerca de 2.800 acidentes, 600 a menos que no ano passado. O número de feridos foi de aproximadamente 2.200, quase 500 a menos que um ano atrás. E 126 pessoas morreram, 7 a menos que no Réveillon passado. A Polícia Rodoviária Federal deu início à operação de fim de ano nas rodovias no dia 21 de dezembro. Considerando o período de Natal e Ano Novo, o número de acidentes e de feridos também caiu em relação a um ano atrás. Mas o número de mortos aumentou. Foram 392, 39 a mais. De acordo com a PRF, as ultrapassagens mal-sucedidas e o excesso de velocidade foram as principais causas de mais da metade dessas mortes. Nós conseguimos diminuir em 24% os índices de acidentes, em 28% os índices de feridos, em 12% os índices de mortes nesse Réveillon. No Natal nós tivemos ainda um aumento de mortos. Isso significa acidentes com maior gravidade. Nossa operação continua. Vamos estar trabalhando intensamente durante todo o período de férias até o final do Carnaval. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ligado ao Ministério da Educação, anunciou os números referentes à redação do Enem de 2012. Foram corrigidas mais de 4 milhões e 100 mil redações. Desse total, estavam em branco 1,82% e 1,76% tiveram nota zero. Entre as motivações para a falta de nota, estão texto insuficiente ou com cópia do texto motivador. As redações foram examinadas por dois corretores, sem que um conhecesse a nota atribuída pelo outro. Caso a diferença na nota final tenha sido superior a 200 pontos, o texto foi avaliado por um terceiro corretor. Para o INEP, os números ficaram dentro do previsto nas simulações realizadas. Idosos e pessoas com deficiência podem receber o benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo por mês a quem não pode se sustentar. Mesmo quem nunca contribuiu com a Previdência tem esse direito. Um auxílio para idosos e pessoas com deficiência. Criado há 16 anos, o benefício de prestação continuada atende a quase 2 milhões de brasileiros. Ivonete da Silva, de 34 anos, e o irmão Ismar, de 32, moram em Braslândia, a cerca de 45 quilômetros de Brasília, e recebem um recurso há mais de 10 anos. Ambos têm uma doença que causa fraqueza muscular. Além disso, Ismar tem deficiência intelectual. Juntos, eles recebem R$ 1.244,00 por mês. E a gente gasta em alimentação, roupa, remédio à parte, né, quando é necessário, porque muitos dos remédios a gente também consegue na rede pública. E assim, pagamos água, luz, efeiteio uso. E se a senhora não tivesse esse benefício hoje, como é que ia ser a vida? Não era difícil. Difícil demais. Muito difícil mesmo. Por quê? Muito difícil, porque como é que eu ia fazer, né, questão de menino para sustentar. Para ter o direito ao benefício de prestação continuada, não é preciso ter contribuído para a previdência social. Basta que o interessado comprove não possuir outros meios para garantir o próprio sustento. A renda mensal por membro da família deve ser inferior a um quarto de salário mínimo. Não existe uma tipificação de deficiências para acesso ao BPC. O que é necessário é fazer uma avaliação do grau dessa deficiência, ou do que é o impacto dessa deficiência na vida dessa pessoa. Para a gente verificar se isso impacta na sua condição de participação na vida social, e se isso é impeditivo dela prover a sua própria manutenção. Mais informações sobre o benefício de prestação continuada estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Fundação Cultural Palmares está oferecendo cursos na área de cultura para jovens afrodescendentes, através da implantação de núcleos de formação de agentes culturais da juventude negra. Os detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Serão oferecidos cursos voltados para a área cultural a jovens negros brasileiros de 15 a 29 anos. E sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira. Eloy, que tipos de cursos são esses? Você pode dar algum exemplo? E também por que essa área cultural? Por que foi selecionada esse tipo de área? Bem, a Fundação Cultural Palmares trabalha com o ambiente da cultura negra, da cultura afro-brasileira. E disputar a juventude que fica perdida, que fica solta, sem uma possibilidade, sem uma oportunidade, foi o nosso desejo. Para que a cultura seja mais que um ambiente de entretenimento, mas que ela seja estruturante, que ela seja um veículo para a inclusão da juventude. Nesse sentido, serão 2 mil jovens no Brasil inteiro que serão formados nesse cenário, nesse ambiente, como produtores, como cenógrafos, como iluminadores, como formadores de joias, bio-joias, biotecnologias, de trabalhar com joias. Enfim, a ideia é pegar essa juventude e formá-los. Dá uma profissão, um ofício. Porque nessas áreas da formação cultural, do ambiente cultural, em toda a cadeia produtiva da cultura, a gente não tem muita presença de jovens negros, de negros e negras. E dessa forma, nós teremos uma presença, teremos uma qualificação, eles receberão uma bolsa durante um ano e poderão, ao longo desse tempo, ganhar essa formação. É bem verdade que nesses jovens de 15 a 29 anos, ainda estão no processo de formação. Mais adiante, eles podem não se contentar em ser apenas, em terem essas profissões. E poderão, com isso, ambicionar em outros cursos, outras profissões, como engenharia, como medicina. Enfim, é um passo, numa longa caminhada para a inclusão. E a Fundação Cultural Palmares e no Ministério da Cultura, com a ministra Marta Suplicy, trabalha com esse recorte, com esse viés. E, presidente, foram selecionadas 10 entidades. Que entidades são essas? Como é que elas foram selecionadas? Depois do edital, que ficou durante muito tempo, nós conseguimos selecionar aquelas entidades que estivessem mais enquadradas num tanto de possibilidades. Respeitaram o edital, ofereceram aquelas propostas, e elas foram selecionadas entre estados, municípios e organizações da sociedade civil. De tal forma que, nós temos entidades no Maranhão, até no Rio Grande do Sul, no Sergipe, em Tocantins, em Goiás, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Enfim, é uma seleção nacional, que vai dar a oportunidade da gente conhecer. E o que é muito interessante de se dizer, é que nessa década dos povos afrodescendentes, que tem início no ano de 2013, nós estaremos dando um passo importante no sentido da inclusão de jovens negros e negras. E como é que esses jovens podem fazer para se inscrever? Como é que eles podem ser selecionados para participar desses cursos, que são gratuitos, não é isso, presidente? Os cursos são gratuitos e eles serão selecionados agora, a partir que essas entidades e esses entes federados estarão anunciando o projeto nas suas redes sociais e nas áreas de sua atuação. É importante que os jovens fiquem atentos nesses estados, que essa proposta é, por enquanto, para 2 mil jovens. Mas nós somos muito ambiciosos, nós sonhamos para, em 2014, a gente tem um número muito superior, porque a gente sabe que é uma necessidade de formar a juventude. E essa é uma possibilidade num ambiente bacana, né? A cultura ser um veículo para a inclusão. Então isso vai ser muito legal. Obrigada, presidente, pela entrevista. E para saber mais sobre os cursos, sobre os estados contemplados, basta acessar o site da Fundação Cultural Palmares, palmares, que é o www.palmares.gov.br. Os consumidores devem ficar atentos na hora de comprar eletrodomésticos. Precisam prestar atenção se os equipamentos trazem o selo do Inmetro, que garante produtos com maior segurança e eficiência energética. A partir deste mês, mais de 100 produtos só podem ser comercializados no Brasil com o selo do Instituto. São 144 tipos de eletrodomésticos, entre eles, os mais vendidos. Como ferros de passar roupa, secadores de cabelo, chapinhas e sanduicheiras. A exigência do selo de qualidade do Inmetro vale para os produtos nacionais e importados. A regra vai ajudar alguns consumidores que ainda não estão acostumados a conferir se os produtos possuem o selo de qualidade do Instituto, que avalie eficiência energética e aspectos de segurança. Eu sei que é importante, entendeu? Mas geralmente essas coisas a gente pensa. Você vê, primeiro, se você gosta do produto e a qualidade. Assim, a marca influi muito. Não tem esse costume. Geralmente eu bato o olho, se eu gostar bem, eu levo. Outros se dizem atentos a esse item. Óleo. Por quê? Do Inmetro e do Procel. Do Inmetro para ver se foi aprovado pelo Inmetro, que está dentro das normas técnicas. A gente tem segurança, porque é tanta coisa que você compra que não transmite segurança. É bom olhar aquela parte também da economia de energia e dessa parte também do Inmetro. A lei entrou em vigor em julho do ano passado, mas o comércio teve até 1º de janeiro para escolher os produtos que não seguiam a nova regra. Agora, quem não se enquadrar pode pagar multa de até 1,5 milhão de reais. Segundo o Inmetro, essa iniciativa ajuda a fortalecer o mercado, porque diminui a concorrência desleal de produtos que são mais baratos, porém, possuem menor qualidade. Tanto os consumidores que são mais atentos ao selo, quanto os que não são, aprovam a medida. É importante. Eu acho até muito escuro da minha parte, mas eu não tenho o costume de olhar. Acho ótimo. Porque o consumidor está sendo muito enganado, muitas vezes. Tudo que você compra nunca é testado, vem sempre com defeito, e você não tem como checar o que você está comprando. Tendo agora alguém para conferir, já vindo com o certificado, já fica mais fácil. Produtos como geladeiras, fogões e equipamentos de ar-condicionado não se enquadram nas novas regras, porque já fazem parte do programa brasileiro de etiquetagem. Para incentivar o crescimento da indústria e, ao mesmo tempo, melhorar a infraestrutura no país, foi lançado em junho o PAC Equipamentos. Veja os detalhes na retrospectiva do NBR Notícias. O PAC Equipamentos foi lançado no dia 27 de junho para incentivar o crescimento do país e prevenir os efeitos da crise internacional. Pelo programa, as prefeituras recebem recursos do governo federal para comprar máquinas, equipamentos, veículos e móveis produzidos no Brasil. Em outubro, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que libera R$ 6,8 bilhões para o PAC Equipamentos. Nesse momento, é muito importante estimular os investimentos, porque eles são a mola mestra do crescimento da economia. Na cerimônia de lançamento, empresários e prefeitos elogiaram as medidas do PAC Equipamentos. É uma forma de dar à indústria brasileira e a outros setores da economia brasileira condições de competição no mercado internacional, principalmente quando a gente enfrenta uma crise sem precedentes na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Além de vermos o aquecimento da economia, que isso representa uma arrecadação maior e uma redistribuição melhor e maior de FPM para os municípios, também a possibilidade de nós, prefeitos, sermos atendidos com equipamentos. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil está preparado para se defender dos efeitos da crise que atinge a Europa e para continuar crescendo. Nenhum país do mundo hoje se permite uma política fiscal que não leve em conta, sobretudo, investimentos. Aventuras fiscais é a gente se comportar como se não estivesse acontecendo nada. Nós não nos amedrontamos, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. Durante a cerimônia de lançamento, foi assinado o decreto que criou a chamada Margem de Preferência à Indústria Nacional. Isso significa que as compras de material e equipamento médico feitas pelo governo passaram a dar prioridade a produtos fabricados no Brasil, mesmo quando eles custam um pouco mais que o similar importado. E além disso, nos próximos seis meses, o brasileiro vai continuar a pagar menos pelo fogão, pela geladeira, máquina de lavar, a chamada linha branca. Isso sem contar com os preços mais atraentes para a compra do carro novo. Confira agora os incentivos para estimular o consumo e aquecer a economia no país. Em relação aos carros populares, de janeiro a março de 2013, a alíquota vai ser de 2,5%. De abril a junho, 3,5%. E a partir de julho, a alíquota volta a 7%. O ministro da Fazenda defendeu que a medida já garantiu um aumento das vendas de 30% a 40%. Os empresários, os produtores ganham e o consumidor também, porque o consumidor e o produtor terá juros menores e tributos menores. E com isso aumentando a competitividade da economia brasileira. A redução do IPI de automóveis começou em maio. Foi uma forma encontrada pelo governo para fortalecer a economia. Para tornar a indústria automotiva mais competitiva e estimular a fabricação de carros mais seguros e econômicos, o governo lançou em outubro o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores, o Inovar Auto. O nosso país tem um desafio e chama-se o desafio da produção. E produzir vai significar para o nosso país ter uma imensa capacidade de inovar. Uma das principais condições para que os fabricantes tenham acesso ao Inovar Auto é melhorar cada vez mais a eficiência energética para carros, a gasolina e a etanol. Com isso, eles poderão ter acesso a uma redução de até dois pontos percentuais na alíquota do IPI. O objetivo é que cada carro faça cerca de 17,2 quilômetros por litro de gasolina até 2016. Com a medida, o consumidor poderá ter uma economia de R$ 1.150 por ano. Em relação aos produtos da chamada linha branca, as mudanças ao longo do ano foram as seguintes. O imposto para o fogão passou de 4% para zero, geladeira de 15% para 5%, máquina de lavar de 20% para 10% e máquina de lavar do tipo tanquinho de 10% para zero. A medida vale para produtos com selo A de eficiência energética do Inmetro. O governo também anunciou a desoneração de imóveis, laminados para revestimentos, papel de parede, luminárias e lustres. Em junho, foi decidida uma nova data de vencimento, 30 de setembro, mas o prazo foi alterado até 31 de janeiro de 2013. A partir daí, o imposto vai aumentar de forma gradativa. Entre fevereiro e junho do ano que vem, o IPI para os fogões vai ser de 2%, para as geladeiras, 7,5% e máquinas de lavar roupa, 10%. Em julho, as alíquotas voltam aos patamares de antes da redução. É preciso continuar dando estímulos para o investimento, para o consumo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, divulgou os procedimentos do leilão do trem de alta velocidade. O manual já está disponível no site da agência. O leilão é para a concessão da exploração do serviço de transporte ferroviário de passageiros pelo trem de alta velocidade, no trecho Rio de Janeiro, Campinas. O Serviço Florestal Brasileiro divulgou os números do Cadastro Nacional de Florestas Públicas em 2012. Foi registrado um aumento de cerca de 11 milhões de hectares na área total de florestas. Agora, o Brasil tem mais de 308 milhões de hectares de florestas públicas cadastradas. Entre 2011 e 2012, houve um aumento de quase 4% da área total de florestas públicas cadastradas pelo Serviço Florestal Brasileiro. Um avanço de 11 milhões de hectares identificados. A inclusão dessas áreas ocorre a partir de informações eletrônicas com as coordenadas geográficas das florestas pertencentes a órgãos públicos. Florestas públicas são aquelas naturais ou plantadas localizadas nos diversos biomas brasileiros, sob o domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Juntas, elas somam mais de 308 milhões de hectares, o equivalente a 36% do território brasileiro. O objetivo do cadastro é auxiliar no planejamento da gestão florestal e oferecer aos gestores públicos e também à população uma base confiável de mapas, imagens e informações sobre as florestas públicas brasileiras. Os dados dão suporte aos processos de destinação das florestas, para uso comunitário, criação de unidades de conservação e concessões florestais. 75% das florestas do cadastro têm uso definido. Fazem parte deste grupo as terras indígenas, com 111 milhões de hectares, unidades de conservação federais, com 60 milhões de hectares, unidades de conservação estaduais, com 45 milhões de hectares, áreas militares de 3 milhões de hectares, além de assentamentos estaduais e florestas municipais. A maioria está na região norte. As florestas sem uso definido respondem por 76 milhões de hectares. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma ótima noite e nos vemos amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.